gente que dia gostoso e aqui no parquinho por conta da chuva que teve eles ainda não fizeram a manutenção a grama ainda está alta mas ainda bem que as crianças conseguem brincar um pouquinho agora a gente vai recolher um pouquinho de flor não tem abelha não meu bem para levar um pouquinho pra casa daqui gente é mato só que fica linda no vaso aí gente a alécia pegou agora o buquezinho a gente vai colocar levar pra casa agora e colocar dentro de um vaso né alécia adora e aí gente olha que bonitinho ficou meu vizinho tinha só um vaso pequeno só tem que comprar mais mais um vaso ficou lindo né é aí Bom dia, gente! Acabei de acordar, agora estou aqui no quintal de casa. Mentira! Ai, que sonho, né gente? Eu adoro esse lugar aqui. Vocês já conhecem, já estão cansados de ver que é onde eu compro o vinho e eu deixei o Domênico lá pegando vinho porque eu adoro, gente, passear. Eu falo, gente, a vida no campo me atrai demais. Digo, né, que eu não gosto muito da cidade grande, da agitação, essas coisas, vocês acham estranho. Mas eu sou uma paulistana amante do campo, gente. Olha, as uvas. Ainda não tem uva, não. As rosas. E, gente, dá um cheiro de bosta de cavalo aqui que é uma maravilha! Ai, quem gosta do campo entende, né? Esse odor, né? De caquinha de cavalo, né? É bom, é bom, porque dá a sensação, realmente, de estar na paz. Olha os passarinhos cantando. Eu adoro isso aqui, gente. Falo pro Domênico, o dia que eu tiver a casa, morar numa casa, num campo, porque eu quero morar no campo, eu vou ter um negócio desse, assim, cheio de vinho, gente. Só vou chegar com um copinho lá embaixo e pronto. Ah, o pessoal que me pergunta sempre, Tati, qual é o nome da cantina onde você vai? Esse daqui, gente, ó. Vocês conseguem ler, ó. Sete Marchetti. É uma cantina que tem aqui. E esse final de semana teve, gente, a cantina aberta, as cantinas, né, abertas. Que é aquele giro que você faz em todas as cantinas, você prova o vinho, né? Só que a gente não foi porque primeiro que a gente completou oito anos de casamento, gente, olha. E, então, a gente foi curtir um pouquinho fora, foi almoçar e eu não gravei nada, justamente porque, né, tem momentos que a gente gosta de curtir sem câmeras. E foi tão gostoso, né? Oito anos juntos, não, oito anos de casamento. Porque nós estamos juntos há 14 anos, né? Olha, gente. Ai, que maravilha. E hoje, olha, o céu, né, resolveu dar uma limpadinha aí pro céu. O sol aparecer, porque todos esses dias estava aí com muita, 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 muita chuva. A outra coisa, gente, eu gostei bastante do feedback de vocês aí com relação ao último vídeo lá, que eu fiz dirigindo lá, que eu falei pra vocês que eu estava um pouquinho sem tempo, né? Ai, deixa eu olhar, gente. Preciso olhar sempre as uvas. E muitos de vocês falaram que gostam desse estilo de vídeo. E eu fiquei muito feliz, porque assim, nem consigo gravar bem mais. Tá vendo, gente, ó? Ó, ainda não tem as uvinhas, né? Tanto o período da colheita da uva aqui é no período de setembro. E tô aqui agora esperando o meu maridinho passar. Sempre falo pra ele, eu vou na frente. Ai, gente, que eu amo o campo. Olha, gente, que vista mais abençoada do mundo. Eu, quando era criança, né, meu avô morava em Franca e ele morou, morava sempre na fazenda. Então, acho que esse carinho que eu tenho pelo campo, né, é graças a ele. Eu amava. Quando minha mãe dizia, vamos visitar o vovô. E eu ia. Minhas brincadeiras eram sempre no curral, em cima do cavalo, no meio das galinhas, né? Eu sou uma caipira nascida na capital, gente. Minha alma é caipira. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulichinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Oi, menino. Você me dá uma carona, moço? Carota? Não, que carota? Carona. Carona? É, o que que é carona? É um passagem. Pit stop. Você que dá pra mim? Eu? Eu te dou cinco euros. Cinco? Cinco euros. Tá bom, então. Ai, gente, ele já vai entrando na brincadeira. Bom dia, meu amor. Bom dia. Estava falando pro pessoal aí do campo, como eu adoro o campo. Quando eu digo que eu quero morar aqui no campo. Eu quero ser contadina. É, eu sou contadina, gente. Sou uma caipira. Adoro. Você moraria? Eu... Não. Não. O Domênico já não gosta. O Domênico é... É... Ele gosta da agitação da cidade. Né, meu bem? É... Olha lá, gente. Eu vou mostrar a casa pra vocês. Lembra que eles demoliram aquela casa que eu amava? Aquela casa antiga, né? Eles... É... Eu não sei como que é. Mas ele... Ele pega a energia da luz, né? Da luz solar. E a noite, né? Você tem... Tem luz. Legal, né? Agora... Gente... Vamos nessa loja aqui, que o Domênico tá precisando comprar um... um tênis, um tênis, ele comprou esse aqui, ó, branco, agora vai muito de moda o pessoal usar tênis branco, quanto foi, Mimo? Ele teve desconto, né? 60, 80 euros era o preço inteiro, e tinha desconto e veio 60 euros, mas, bom, né, gente? Ó, atenção! Olha lá, o Domênico fica bravo, porque olha como tá bonito o tempo ali, né? Você poderia sair de Vespa, né, Mimo? Hoje sim! Mas como é o tempo ali, ó? Deixa eu mostrar... Olha lá, gente! Ó, gente, tá bonitinho desse lado, mas hoje à tarde já vai mudar novamente, olha a nuvem preta lá, ó! Não tem como, gente, esse tempo tá assim, apesar que lá pros lados do centro de Ancona, ó, tá limpinho, ó! Não, é, pô, e não pode ir de Vespa, porque eu vou comprar o vinhozinho! Ah, é, a gente teve que comprar o vinho, e o vinho era mais importante, né? Do mundo! Mais importante, essencial! É, porque não rola vinho de supermercado! Não! Olha lá, gente, olha as nuvens escuras! Ah, o dilúvio, o dilúvio! Ai, gente, isso aqui ó, se chama Vino Ótimo! Como fala nosso senhor, como fala? Prende e bevete-ne tudo! Esse é o cálice do meu sangue aqui hoje! Obrigado, meu Deus, adoro! Ai, gente... Isso aqui é saúde! O homem não vive sem vinho! Você tá sorrindo! Mas sei como fala meu pai? É, como fala teu pai? Meu pai fala, ó meu filho, tudo bem? Tudo bem, meu pai! Você faz um biqueirinho de vinhozinho? Sempre adoro! Pronto lá, gente, já tem as garrafinhas do vinho vermelho e depois nós temos essa maravilha de vinho branco que é o meu preferido! Mostra aqui, vai, gente, mostra, mostra, meu Deus, mostra! Ah, isso aqui ó! Maravilha, hein? Isso aqui ó, isso aqui é saúde! Eu sei que o pessoal vai me perguntar, quanto é que vocês pagam? 10 euros... 10 euros! E 10 euros! Então, são 20 euros de vinho a cada quantos dias, meu? Agora que eu não bebo mais todos os dias, né? Ah, um mês... Dura um mês, né? Porque antes eu bebia todo dia, agora eu bebo só no final de semana! Eu bebo... Quando eu bebi... Só prazo... Domenico, ele bebe só no almoço, só? Não, não... Na tarde... Na tarde, não! À noite, não! Na janta, ele não bebe, não! Só nos finais de semana, que de vez em quando ele bebe à noite! E é isso, gente! Deixa ele fazer o serviço ali! Eu acho que... Hã? Isso aqui, ó... O falou se acorda, né? É! Não cafezinho, não leite... Um pequeno de vinhozinho... Gente, você vai trabalhar, que é uma delícia! Ai, pô, menino exagerado! Deixa eu cozinhar aqui, ó! Aí, gente, já deixei o brócolis, né? Tá fervendo a água do macarrão, aqui já tem o alho... E vamos fazer um prato, né? Macarrão com brócolis e linguiça picante! Pra quem mora na Itália, ó... Eu uso essa... Essa... Linguiça aqui, ó! Ela parece um salame, gente, tá? Aqui é conhecido como... Sarsitya napolitana, picante, tá? Então, ela é bem apimentada... É... Você encontra em todos os supermercados! Então, eu vou cortá-la bem quadradinho Pra poder refogar junto com brócolis! Aí, gente, eu corto a salaminha assim, ó! Agora, vamos começar a preparar o nosso macarrão! E aí, gente, eu corto a salaminha assim, ó! E aí, gente, ó! Ficou assim, tá meio sequinho, mas assim, eu faço de propósito, porque depois eu já vou tirar o macarrão, e esse macarrão aqui, ele, né, deixa um pouquinho de aguinha no meio, então depois ele dá o molho, né? Ajuda a dar... deixar mais molhadinho! Mesmo porque depois eu coloco até mais água do cozimento, por conta do amigo, então fica meio que um creminho, fica muito bom! E se ficar muito seco, gente, é só você colocar azeite, tá? Ó, que delícia, ó! E aí, gente, eu adoro essa pasta aqui! E também a preferida da Alessia, só que quando eu passo pra ela, eu não coloco o salame picante! E é isso, gente! Vamos ver, Titi! Agora é hora de ir aqui no supermercado, comprar alguma coisinha pra... a janta! Ai, gente, a parte que eu mais gosto aqui é a parte dos queijos! Olha, olha o pedaço, gente, do parmigiano regiano aqui no Líder, R$ 4,69! Aí, aqui também os queijos, ai, gente, queijo bris, franceses aqui, olha quanto é baratinho aqui, R$ 1,39! E aqui, gente, a parte da paneteria... Nossa, eu não sei o que esse barulho aqui! Ó, e aqui você mesmo pega, você que pesa... Ó, gente, pãozinho francese, ó, no Líder a gente acha! Olha! Gente, que baralheiro é esse? Deve ser o pôr no alarme! E aqui, gente, a parte de... Os doces, né, de pão doce, ó, os briochinhos! Olha como é baratinho, gente! Isso daqui tem maçã no meio! Ai, gente, muito bom! Ó, aí, gente, a parte preferida do Domênico, onde tem cerveja! Aqui, como é um supermercado alemão, então tem a cerveja alemã! Qual que é a melhor aí, Mimo, que você gosta? Ah, eu gosto desse aqui, ó! Esse aqui, ó! Strong! Porque pega pra você! Olha aqui, ó! É! Hã? 1,9%! Nossa Senhora! E quanto eu posso uma latinha dessa? Ah, esse aqui, ó! 75 centavos! Olha, gente, ó, aqui a cervejinha, 35 centavos! Olha lá, aqui mais, ó, tem essas daqui que elas são, ó, 59 centavos! E vai pegar! Vai pegar, né? Ok! Ó, essa outra aqui também! Deixa eu ver umas conhecidas! Ah, acho que aqui não tem muita... Ah, italiana, 65 centavos! Muito bom, gente! Vamos pra casa agora! E olha, gente, saindo daqui do supermercado! Olha o mar como tá calminho hoje! Né? Tá gostoso! Ok, chega por hoje, né? Vamos pra casa! Tá! Vamos pra casa agora descansar um pouquinho! Vamos! Ok! E é isso, gente! Ficaremos por aqui! Eu deixo um beijo grande a todos vocês! Um beijo! E a gente se vê... No próximo vídeo! Tchau, gente! Saúde, meus fãs! Tchau, tchau! E a Lécia! Tchau, gente! E olha, gente, chegamos em casa em tempo, porque a chuva começou a cair, ó! Olha! Ai, gente, não aguento mais chuva! Daia Assessoria, uma empresa que trabalha com seriedade, profissionalismo e compromisso.